Olhem este vídeo pessoal, o que aconteceu com este menino que desapareceu de repente. Tudo aconteceu em 12 de julho de 2022. Uma mulher disse que estava na janela quando viu este menino passando em frente da sua casa. Porém, o que chamou a atenção da mulher foi o fato do menino cair no chão e desaparecer misteriosamente em frente da grade de sua casa. Parece que algo puxou ele para algum lugar. Outra coisa que chama a atenção é que os cães parecem perceber que algo assombroso está acontecendo. A dona da casa ficou assustada e saiu para ver o que tinha acontecido com o menino. Porém, pessoal, ela não encontrou ninguém. Foi neste momento que ela lembrou de revisar as câmeras de segurança e foi isso que aconteceu. O menino simplesmente desapareceu. Existem muitas histórias e lendas sobre cães falando que supostamente eles conseguem ver fantasmas ou outros espíritos sobrenaturais. Muitas pessoas acreditam que o menino foi levado por alguma entidade. Outras disseram que poderia haver algum buraco ali na frente da casa e o menino poderia ter caído dentro. Pois é, pessoal, a dona da casa, após ser questionada sobre isso, pegou seu celular e gravou o local onde o menino desapareceu e dá para ver que não havia nenhuma deformação na calçada onde o jovem caiu. Uma coisa que dá para notar é que o muro da grade parece um pouco mais alto do que a gente percebe pela câmara de segurança. Talvez o menino caiu e o muro da grade encobriu ele do foco da câmera. Porém, seguidores, não tenho certeza se seria isso. Pode ser sim que aconteceu algo sobrenatural ali, até porque a mulher que postou essas imagens disse que saiu para ver o menino e não encontrou nada. O que você que segue a minha página acha que aconteceu com o menino? Esta repórter estava fazendo uma transmissão ao vivo quando essa criatura passa atrás dela. De repente, todo mundo começou a comentar nas redes sociais que aquele era o pé grande. Segundo a lenda, o pé grande é um ser gigantesco com pés enormes que vive na ilha de Páscoa e é responsável por deixar impressões gigantes nas praias e nas encostas das montanhas. Só neste texto já dá para ver que aquela criatura que passou ali não tem nada de pé grande, pois tinha o tamanho normal de uma pessoa. Seguramente, pessoal, eu acredito com certeza que era uma pessoa desgraçada querendo apenas aparecer na TV. Ainda falando do pé grande, existe uma filmagem antiga de 2008 que muitos acreditam que seria a primeira imagem verdadeira registrada de um pé grande. Nas gravações, dois jovens estavam andando por um bosque à noite quando de repente aparece o rosto de uma enorme criatura. Muitas pessoas acreditam que essa seria uma gravação verdadeira do monstro, porém, não tenho certeza, pessoal. ciclista sendo perseguido por um urso. de repente, ele se depara com um galho no meio da estrada. Já pensou no sufoco deste ciclista? animais que você dificilmente conseguiria escapar com vida. animais que você pudem deixar a ver Sim. Beg tentei selecion-se do que para você Mogadуют dos 20 21 20 21 22 Amém.